Boa tarde, sétimo ano. Aqui estamos de volta para a nossa aula de filosofia, mais uma vez. Somos grato pela oportunidade e nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma rápida correção da aula, da atividade da aula passada, que foi falando sobre a segurança no trabalho. Bem, na página 46, somente uma questão, mostrando algumas profissões, aí nós temos as figuras de 1 a 3, e pedindo que você fale, pesquise e cite normas de segurança do trabalho para cada uma dessas profissões a seguir. Então, creio que todos fizeram, já recebi de alguns, e nós observamos aí as imagens, mostrando realmente em cada uma delas um tipo de trabalho, uma profissão, onde todas elas merecem realmente ter os cuidados necessários para serem desenvolvidas. Então, das que eu já corrigi, parabéns. Tem muitos que ainda faltam me entregar à atividade, e eu peço a vocês que não deixem acumular essas atividades, meu povo, ok? Na página 47, também nós temos umas questões que eram para ser feitas no caderno. Para refletir, é uma música, que tem aí uma segunda questão dessa, questões para reflexão. Pede, né, para você analisar a música e dizer as qualidades que o autor fala em relação ao trabalho nessa canção. Então, na primeira questão, por que o trabalho é importante? Então, na opinião de cada um de vocês, com certeza, né, vocês falaram por que o trabalho é importante. Além de dignificar o homem, o trabalho é importante para o nosso sustento, né, pessoal, dia a dia. Enfim, a segunda questão. Que qualidade o autor da canção lista em relação ao trabalho? Você concorda com ele? Bem, vocês observaram aí na canção, né, vários pontos ele fala sobre o trabalho. Ele mostra o trabalho como uma identidade de valor para o ser humano. Na canção, ele fala também sobre o salário, que às vezes chega a ser, né, um salário miserável. Ele também fala das questões relacionadas ao amor, quando ele diz que vai voltar para a casa, né, quando chegar o fim do dia, pensar só em descansar e voltar para os teus braços. Então, ele aborda várias questões relacionadas dentro desse texto que é a segurança do trabalho. A terceira questão, os trabalhadores precisam de tempo livre, por quê? Eu expliquei isso, né, lá nas nossas aulas para trás. Por que que a gente precisa de um trabalho livre, de um tempo livre, melhor dizendo, dentro do trabalho? Eu creio que todos responderam essa terceira questão de forma com que aprenderam. A quarta, você já sabe com o que quer trabalhar? É uma questão pessoal, né, falando-se das nossas escolhas profissionais, das quais nós nos identificamos. Então, cada um sabe o que quer, né, cada um sabe do que gosta. Então, cada um escolhe a sua profissão, a qual deseja formar-se e exercer com muito amor, né? É uma questão bem pessoal para cada um de vocês deixarem as suas respostas. Ok, meus queridos? Então, a nossa aula de hoje é no capítulo 4. Alguém já se perguntou, mas nós já estamos no quarto bimestre? Ainda não. Essa aula do quarto capítulo, porque nós temos, né, o livro de filosofia do sétimo ano, ele vai até o sexto capítulo. Ok? Então, começando esse quarto capítulo, o assunto dele é consumo e consumismo. Porém, nós podemos observar as duas palavras, né, elas são diferentes uma da outra. Há uma diferença entre o consumo e há uma diferença entre o consumismo. No próprio livro de vocês, tem os conhecimentos prévios. Vocês podem me acompanhar, por favor. No primeiro, na primeira pergunta, ele fala o seguinte. Você se considera um jovem consumista? Quando você compra, algum objeto é por necessidade ou satisfação? Na sua casa, você é estimulado a poupar um pouco da sua amizade? A marca da roupa ou do calçado é importante no seu dia a dia? Alguém da sua família é consumista? Bem, o consumo e consumismo, né, aparentemente, o consumo, ele é algo banal, até mesmo trival, como dizem, né? É uma atividade que fazemos todos os dias, por ver de maneira festiva. É exemplo, organizar um encontro com os amigos, comemorar um evento importante. Ou mesmo para nos compensar, recompensar, melhor dizendo, né, por uma realização particular, importante, acontecida em nossas vidas. Então, de todas as formas, nós somos realmente consumistas, né, então, nós só precisamos diferenciar, aliás, nós precisamos diferenciar o que é o consumo e o consumismo. Então, a partir do momento que nós somos consumistas, nós estamos indo além, com coisas que não são realmente de necessidade para nosso dia a dia. Então, é por isso que, lá nos conhecimentos, a gente observa as questões que ele faz em relação ao consumir. Para a gente observar, fazer uma reflexão de como realmente nós fazemos esse consumo. Você se considera um consumista? Quem é o consumista? É aquele que consome o além das suas necessidades, né? Quando você compra algum objeto, é por necessidade ou por satisfação? É uma questão bem interessante para a gente refletir, porque nem sempre, às vezes, é necessidade. Pode ser também somente por satisfação. E entra nessa questão o consumismo. Na sua casa, você é estimulado a poupar um pouco da sua mesada? Essa é uma questão bem importante, porque quando somos ensinados dessa forma, quando somos estimulados, né, a fazer dessa forma, nós aprendemos realmente a poupar, nós aprendemos realmente a gastar somente aquilo que tem realmente necessidade. Essa questão, ela é muito cabível à família, a qual nós convivemos. Esses ensinamentos, eles partem da nossa família, né? Primeiramente, vem dos nossos pais. A forma de como ele nos educa, como ele nos ensina em relação à nossa vida financeira. Porque tudo isso é lá na nossa base que nós aprendemos. A valorizar, a conquistar, a saber de forma, vamos gastar, né, aquilo, somente aquilo, comprar somente aquilo que estamos precisando, enfim, tudo isso parte de ensinamentos, por parte dos nossos pais. A marca de roupa ou de calçada era importante para o seu dia a dia? Bem, tem pessoas que colocam isso como primordial. Olha a questão das marcas, né, tanto de roupas quanto de calçado. Para outros, não. O importante é vestir, o importante é estar bem. Quando nós olhamos para esse lado, das marcas, né, tanto da roupa quanto do calçado, nós já sabemos que realmente estamos dando a importância em relação ao consumismo, porque vai realmente gastar mais, né, muitas das vezes, um produto que você encontra em uma determinada loja, por um determinado preço. Por ser o mesmo produto, nós já vamos encontrar ele em uma outra loja, com preço bem diferente, por questões de status, por questões de local, e até mesmo das propagandas, as pessoas que estão usando. Enfim, é preciso estar bem atento a essas questões. Alguém da sua família é consumista? Eu creio que quase todo mundo, né, tem alguém que realmente é consumista. Então, a nossa aula de hoje é voltada para esse assunto, consumo e o consumismo. Nas figuras ao lado, vamos primeiramente aí ler o texto, para poder falarmos realmente sobre as figuras. Se comprarmos algo, algo, somos consumidores. Então, podemos dizer que somos todos consumidores, pois é inevitável trocarmos produtos e serviços dos quais precisamos. É ou queremos por dinheiro. No entanto, algumas pessoas gastam e compram mais do que precisam. E essa atitude tem consequências negativas na sociedade. É sobre isso que estudaremos neste capítulo. Para começar, observe com seus colegas, as imagens a seguir, e discutam que relação às situações abaixo tem com o tema do capítulo. Então, observando cada imagem, que relação cada imagem dessa tem com o nosso capítulo, com o assunto do capítulo. O que nós podemos observar na primeira imagem? O que vocês estão vendo aí na primeira imagem? Pessoas conduzindo, né? Sacolas. Um homem e uma mulher fazendo compras, ou seja, consumindo, né? Mostrando que a sociedade, realmente, ela vive em torno do consumo. Basta ela não saber, aliás, basta ela saber separar realmente o que é o consumo do consumismo. Então, ele mostra realmente um homem e uma mulher fazendo compras, né? Levando várias sacolas. Na segunda imagem, mostra uma loja de calçado, de um lado, e de eletrodoméstico, do outro. Então, ele mostra calçados, e de um outro, ele mostra computadores. O que as duas imagens, na opinião de vocês, estão querendo dizer com isso? Mostrando os dois lados. A vendedora de calçados, e do outro lado, nós temos a parte de eletrodomésticos. do consumidor, o que mais as pessoas estão ligadas hoje? muitos em consumir algo que venha a ser desnecessário e outros que venha a ser prioridade. embaixo, embaixo, nós observamos, na terceira imagem, mulheres, né? Algumas mulheres, cada uma com seus celulares, vamos dizer, mostrando, né? a diferença de uns para os outros. Ou seja, é o que muita gente vê hoje, né? Realmente, pessoas que, não por necessidade, elas trocam sempre de celulares, estão sempre atrás dos mais atualizados, sempre atrás de uma tecnologia mais avançada. E isso mostra que, realmente, as pessoas, elas não olham muito a questão da qualidade em si. Elas estão procurando, realmente, algo relacionado, ou acompanhando modas, né? Lançamentos, enfim, no mercado de trabalho, no mercado de, vamos dizer, do consumo, todos os dias, nós observamos que tem novidades, que chegam coisas diferentes. Isso, realmente, para chamar a atenção do consumidor, levando até ele novas oportunidades. E que, às vezes, essas propagandas, né? Elas fazem, realmente, as pessoas mudarem de ideia, comprar o produto, até mesmo, sem ele ter a necessidade. Às vezes, ele tem, vamos dizer, o próprio celular, né? Funcionando perfeitamente, atendendo as suas necessidades. Mas, por ele ver lançamento, por ele ver um novo modelo, com, vamos dizer, ele já troca o que ele tinha pelo outro, sem ter, realmente, a necessidade. então, ele passa a ser, nesse momento, o consumista. Certo? Então, dentro do assunto, consumo e o consumismo, é preciso a gente saber diferenciar. Qual que é o nosso objetivo, nessa aula? Saber diferenciar o consumo, do consumismo. Refletir sobre as ações, que ele envolve, esses dois conceitos. O consumo, claro, todos nós precisamos, temos a necessidade, né? E fazemos isso, dentro da necessidade. Já o consumismo, ele ultrapassa, né? Nós consumimos, mesmo, sem estar, precisando, de determinada coisa. e isso não, muitas das vezes, não é legal, porque ela vai te comprometer, de uma certa forma, principalmente, a situação financeira. Então, tem pessoas que não olham a esse lado. Ele é consumista, então, ele vai querer a qualquer preço, adquirir algo. Ele não vê a situação, ele não faz uma análise, de como anda, realmente, a vida financeira. Ele ultrapassa, né? Para poder satisfazer, os seus desejos. as suas vontades. Então, precisamos refletir muito, né? Sobre, o assunto de hoje, em relação ao consumo, e consumismo. Ok? Então, a nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Nós não temos, atividade. A aula de hoje, é só a abertura do capítulo 4. E na próxima aula, sim, vai ficar a nossa atividade. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula, sexto ano. Tchau. Tchau. Obrigado.